Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, olha quem voltou! Gente, a saudade que eu senti desse cenário, vocês não tem noção! De volta a São Paulo, porém, por pouco tempo, na semana que vem eu já estou de volta no Rio de Janeiro pra gravar muito mais pra vocês e terminar o meu filme! Hum, 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 hum! Eu tô muito feliz, né? Eu já falei isso 300 vezes, mas é que eu tô muito feliz, muito feliz, muito feliz mesmo! E pra comemorar e me deixar ainda mais feliz e muito doce, vocês sabem que eu sou apaixonada por doce, então quer me fazer feliz? Me dê doces, doces maravilhosos, doces incríveis, tipo a nanica! A nanica, pra quem não sabe, é uma torta, simplesmente, incrivelmente, dignamente, maravilhosamente maravilhosa! E é uma torta que eu não sei explicar, mas é meu doce preferido aqui em São Paulo, meu e de muitos famosos! Inclusive, ela se tornou conhecida como a torta dos famosos! E é claro que você aí de casa viu, pediu, e eu tô aqui, porque o pedido de vocês é uma ordem neste canal maravilhoso! E vocês pediram muito pra eu provar todos os sabores da torta nanica, a torta dos famosos! Eu acabei de pedir, o motoboy já está a caminho, e eu pedi realmente todos os sabores! Eu vou mostrar pra vocês nas redes sociais, pra vocês terem ideia do que está vindo aí! E então é o seguinte, aqui tá o Insta deles, eu sempre peço pelo aplicativo, mas eu vim mostrar porque tem umas imagens tão lindas aqui! E assim, nossa senhora! Vou mostrar aqui os sabores pra vocês! Temos, banoffee, que é banana, doce de leite, massa de bolacha e chantilly, com cacau polvilhado, olhem isso, gente! Tentê, monoffe, que é massa de bolacha de chocolate, leite condensado cremoso, morango, chantilly, suspiros... Ai meu Deus, que delícia! Nutella! Meu pai, meu pai! Nutella, massa de bolacha, banana, chantilly, leite em pó... Gente, nem acredito que isso tá chegando na minha casa! Uvofe, massa de bolacha, leite condensado cremoso, chantilly, uva verde, amêndoas... Ai meu coração... Mineiro de botas! Banana, massa de bolacha, chantilly de queijo e goiabada, essa eu nunca provei! Que sensacional! Churrofe! Ai que sensacional, amei! Massa de bolacha, leite condensado cremoso, de churros, banana, chantilly e cereal de churros... Bom, então agora a gente vai esperar juntos essas perfeições chegarem pra gente provar, ver qual é o melhor, qual a gente ama, qual a gente gosta, qual a gente não gosta, que pode acontecer, porque a gente vai provar juntinhos pra conhecer a tão famosa nanica. No caso, eu já provei a Uvofe e já provei a Banofe, as outras eu nunca provei. Enquanto a gente aguarda juntinhos, não esquece de deixar seu like, comentem quais são os vídeos que vocês querem ver aqui no canal, principalmente lugares que vocês querem que eu conheça, comidas que vocês querem que eu prove, coisas gigantes, coisas que as pessoas falam mal, coisas que as pessoas falam muito bem, enfim, vocês sabem que o pedido de vocês é uma ordem nesse canal, tudo que vocês me pedirem, eu faço. Ah, e não esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso, que estamos crescendo cada dia mais. Tcharam! Acabaram de chegar, olha que coisinha mais fofinha essa caixinha, eu amei. E eu amei o que tá escrito. Amizade boa não é reta, é torta. Porque são tortas lindas e maravilhosas. Vou abrir aqui. Que feliz que eu tô, que feliz que eu tô. Então vamos ao que interessa, que é provar essas maravilhosidades em formato de torta. Não é reta, é torta. Péssimo. Enfim, uma coisa que eu amei, que eu achei muito interessante, é que eles fizeram a embalagem de acordo com o sabor. Essa é a banoffee, podemos ver as bananas aqui. Errei, porque agora eu vi que essa tem doce de leite e essa tem nutella. Tá vendo o que muda aqui? Então, moral da história. É banana mesmo isso aqui, porém essa é de nutella. Essa é a de banoffee. Essa é a de monoffe, que é a de morango. Esse vídeo eu vou salivar, viu? Essa é a de churrofe e essa é a de uvofe. A outra que eu mostrei pra vocês, eles tem de final de semana. Como eu estou gravando em dia de semana, não tem. Tudo bem, então vamos começar. Vou começar pela básica, que é a banoffee. Gente, então já vamos destacar o tanto que essa torta é linda. Olha isso, parece uma obra de arte, não uma torta. Ela vem perfeitinha, linda, maravilhosa Olha esse doce de leite escorrendo Não tem como não ficar com água na boca disso Que maravilhoso Então assim, como eu já tinha lido pra vocês Ela é massa de bolacha, doce de leite, banana, chantilly e cacau polvilhado Vamos no mordidão, juntão Gente, eu tô salivando Olha, que maravilhoso Gente do céu Ele tem um durinho da banana no meio do creme Porque tá muito cremoso isso, olha isso Tá muito, muito, muito cremoso O doce de leite tá tipo derretendo na boca E aí tem o durinho da banana no meio Caraca, tô chocada Que que é isso? É a perfeição, é a perfeição Não é à toa que tá famosa do jeito que tá famosa essa torta Porque assim, meu Deus Ai, sério Eu cheguei no céu Oh, oi Tem alguém aí? Hum Hum Perfeita A próxima Vamos de monof Olha isso Meu pai do céu Monof é aquela que é massa de bolacha de chocolate Leite condensado cremoso Morango, chantilly e suspiros Olha isso Gente, eu não sei vocês aí de casa Mas eu tô tipo salivando só de olhar isso Caraca Então vamos ao que interessa E é comer esta delícia Uou Hum Gente Quem criou isso? Deve ganhar um prêmio Prêmio Nobel Não é possível ser tão bom Olha o tanto que é cremoso Vocês conseguem perceber? Porque às vezes não dá pra perceber em vídeo Mas eu acho que nesse Tá dando perfeitamente bem pra perceber Tanto que Tipo, leite condensado Na outra era doce de leite Eles são cremosos E essa massinha de bolacha Ela é durinha Então tem uma combinação entre um creque-creque Do crocante da massinha de bolacha E o cremoso em cima Eu não sei explicar assim Eu tô salivando Não tô conseguindo falar, gente Como que faz? Como que faz? Hum Juro que dá vontade de chorar De tão bom Tem uns pedacinhos de morango Tipo, bem pequenininhos, né? Não são gigantes Sério Eu não tenho uma coisa pra falar Tipo, ah, então Achei o morango ruim Achei o morango grande Achei o chantilly estranho Nada Ele é perfeito Na medida ideal De absolutamente tudo Hum Agora Vamos de churrofe Churrofe Nada mais é Do que massa de bolacha A massa é sempre Basicamente a mesma Uma é de chocolate E a outra É bolacha tradicional Aí temos Um leite condensado Cremoso De churros Banana Chantilly E um cereal De churros Olha que demais Esse cereal em cima Sensacional E lá vamos nós Né, mores? Lá vamos nós Gente, a felicidade Que eu fico De gravar esses vídeos Eu já falei pra vocês Eu falo todos os dias, né? Eu sou muito grata Como que a pessoa Não vai ser grata Não vai ser feliz Não vai irradiar a felicidade Não vai estar sempre Com esse sorrisão no rosto Se ela trabalha Comendo Essas delícias Que vocês me pedem Ainda por cima Tipo assim Ai, eu amo vocês Hum Gente, as combinações Deles Mais uma vez Eu repito A crocância da camada De bolacha Aí tem sempre Um crocante Alguma coisa em cima E o cremoso No meio Eu quero chorar Que um dia vai acabar E eu vou querer mais e mais Aquela que sofre Por antecedência, né? Que vai acabar Antes de aproveitar Ao invés de aproveitar Eu tô aqui chorando Que vai terminar Porque eu já tô triste De saber Que eu não tenho isso Todos os dias Na minha vida Não tem condição Do tanto que eu tô Apaixonada Nessas tortas Tipo, eu provei três Tô apaixonada nas três Eu não sei nem botar em ordem Sabe? Tipo, nossa Essa aqui eu amei muito mais Depois eu faço isso Mas por enquanto Eu não consigo pensar não Hum Um minuto de silêncio Um minuto de silêncio Pra beleza dessa torta Eu tô chocada Com o tanto Que ela é bonita Essa é a Uvofe Que é massa de bolacha Leite condensado cremoso Chantilly Uva verde E amêndoas Olha essas amêndoas em cima Meu Deus Eu quero provar logo Gente Essa aqui É golpe baixíssimo Comigo Eu amo Tudo que tem amêndoas Assim, sabe? Que é o crocante Que vocês sabem Que eu sempre comento Então Aí Além de ser uva Que eu amo Uva verde Com essa camada de bolacha Incrível Ainda tem essa Gente, eu tô me perdendo Eu tô tentando falar Eu comecei E começa a salivar É, enfim Essa amêndoas tostadinha em cima E lá vamos Nossa Hum Não dá Não dá Essa virou minha preferida Eu falei antes que eu não conseguia Botar em ordem Mas essa aqui Caraca Nossa Meu Deus Eu tô indignada Hum E por último Porém não menos importante Vem ela A Nutella Uhul 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 Imagens fortíssimas Pra vocês agora Dessa Nutella Que nada mais é Do que A massa de bolacha Embaixo Nutella Banana Chantilly E leite Em pó Olha isso Não tem como E lá vamos nós É claro que eu deixei essa por último Porque assim Vocês sabem Que a minha paixão da vida É Nutella Meu Deus Ai Eu tô emocionada Hum Caraca Não dá Ok A de uva ficou em segundo lugar Meu Deus Não tô conseguindo segurar A minha saliva Que delícia Que incrível Que maravilhoso Olha isso Olha a textura dessa torta Dessa Nutella Derretendo Caraca Meu Deus Que delícia Hummm Não vai dar Eu queria continuar o vídeo Mas não vai dar Eu vou ter que ficar aqui comendo Não tem como Não tem como existir Hummm Então basicamente A minha ordem é Primeiro Nutella Segundo Uvofe Meu Deus Terceiro Banoffee E aí Entre a de morango e a de churros Hummm Acho que eu vou Não sei Elas empatam Porque elas são muito maravilhosas Eu não consigo Colocar uma em cima da outra Não dá E pra finalizar Uma coisa que vocês sempre me pedem É pra dar as informações de valores Pra vocês Então vamos lá A Banoffee Custa R$16,90 A fatia A Churroffee Custa R$17,90 A fatia A Monoff Que é a de morango Custa R$19,90 A fatia A Uvofe Custa R$19,90 A fatia E a de Nutella Custa R$16,90 A fatia Então é isso meus amores Eu espero que vocês de casa Tenham gostado Quem ficou até o final Comenta a hashtag Quero uma fatia Que eu vou deixar um coraçãozinho Pra todo mundo Fechou? Beijo, beijo, beijo Amo muito, 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 muito Muito, muito, muito Vocês Tchau